A troca de piloto foi tranquila, o trem continuou no trilho e não teve muita modificação porque nós fizemos pequenas alterações de estrutura e com isso reunimos bem a equipe, fizemos questão de nessa planificação da gestão 2010-2014, nós responsabilizarmos todos os gestores, toda a nossa equipe exatamente para que pudéssemos acertar juntos ou errarmos juntos, para não ficar uma coisa pessoal, envolvemos todos, cada um nas suas atribuições com reuniões frequentes, com o nosso grupo gestor, tentando analisar todos os aspectos administrativos, desde os aspectos operacionais normais até as atividades de sala de aula, a continuidade dos nossos grandes projetos de avaliação da nossa atividade principal, da nossa atividade fim nós temos um bom conceito institucional, não só em relação a avaliação dos cursos, mas também o desempenho docente ou a necessária continuidade das avaliações, as avaliações que são feitas por nossos acadêmicos, por nossos funcionários, por nossos professores nesse processo de avaliação, nós avaliamos estatisticamente todo esse conjunto de informações e sabemos onde atuar, o que é que a comunidade mais espera quais são os trabalhos que devemos concentrar maiores esforços, envolver maiores recursos fizemos também um planejamento, estamos desenvolvendo um planejamento estratégico e um orçamento através do qual nós desenvolvemos toda a estrutura de aplicações, de investimentos, de melhorias melhorias nas estruturas físicas, dos laboratórios, biblioteca, revisão temos excelentes melhorias ainda para esse ano, a inauguração de uma grande biblioteca em Balneário Camboriú fruto de um trabalho que já vimos desenvolvendo na gestão do professor Provese mas que reunimos esforço aí agora para nesse primeiro semestre fazermos a edificação num local na quinta avenida, esquina com a Angelina que chegou-se a se cogitar de ali ser um estacionamento para o hospital Ruti Cardoso e na verdade era uma área nobre, muito nobre para transformá-la num estacionamento é verdade, professor e nós propomos a administração municipal de Balneário Camboriú tanto a administração anterior quanto a administração atual que ali nós poderíamos fazer um grande projeto, uma biblioteca pública comunitária a biblioteca está edificada, devemos inaugurá-la agora no início do mês de agosto um prédio dentro das melhores técnicas construtivas chamado prédio com a certificação verde, de aproveitar todos os recursos naturais com alto grau de iluminação natural enfim, um prédio muito bem concebido pela própria academia e que vai dar um conforto também à nossa comunidade de Balneário Camboriú então administrar a Univale tem hoje sido um grande prazer exatamente envolvendo toda a nossa comunidade ouvindo os estudantes, ouvindo os funcionários a associação dos funcionários, a associação dos professores fazendo um trabalho integrado, fazendo com que todos participem da administração são hoje mais de uns 25 mil alunos hoje, professor? este semestre nós estamos com 26 mil e 100 alunos envolvendo os três níveis nós temos os colégios de aplicação, o CAL em Itajaí, em Tijucas, em Balneário Camboriú nós temos as graduações nos nossos multicamps e nas unidades e temos também na pós-graduação inúmeros cursos de extensão e de pós-graduação Lato Senso e também os programas, nove programas de mestrado e três doutorados se o projeto da reforma universitária passasse da forma como está proposto na Câmara Federal nós seríamos uma das poucas ditas universidades do Estado que continuaria com o status de universidade porque para ser universidade, pelo projeto, precisaria ter além da graduação, três cursos de mestrado e um do doutorado ou seja, implicaria em ser universidade, em trabalhar no ensino, na pesquisa e na extensão e nem todas as instituições do Estado detêm o estrito senso que é o mestrado e doutorado até porque é uma área de alto investimento muito investimento, professor? muito investimento, que exige da instituição um esforço grande normalmente uma concentração grande de doutores, pesquisadores para poder orientar e acompanhar os mestrandos e doutorados então é um trabalho de investimento que volta para a própria instituição na medida em que qualifica o nosso corpo docente hoje nós temos uma qualificação acima da exigida pelo MEC o MEC exige que se tenha no mínimo um terço entre mestres e doutores nós temos dois terços, já, entre mestres e doutores e temos intercâmbios hoje nessas áreas com várias instituições internacionais hoje, 4 de junho, nós estamos com uma banca na cidade de Alicante onde um dos nossos professores está sustentando a sua tese e na banca nós temos 3 professores da Univale e 3 professores da Universidade de Alicante nesse projeto de intercâmbio com Alicante nós devemos ter um grupo de mestrandos e doutorandos talvez umas 25 pessoas hoje em Alicante estamos com 3 professoras do Canadá participando de um outro evento o NAFSA, que é o maior evento internacional das universidades temos tentado fazer com que, temos, fomos agraciados com o Top China que é um projeto do Banco Tantander internacional nós teremos dois alunos e um professor ganhando uma série de benefícios para poder participar desse projeto é uma inserção muito grande, quer dizer a gestão administrativa e a gestão acadêmica é algo muito prazeroso hoje para resumir, sem dúvida alguma, deve ser um orgulho aquele orgulho que eu costumo dizer sempre, aquele orgulho gostoso poder administrar, sem dúvida alguma a nossa Universidade do Vale do Itajaí a nossa Univale o Dom Elias já me fez sinal nós somos regidos pelo tempo mas eu tive a oportunidade hoje, o prazer de poder mostrar a você nosso telespectador, um pouco do trabalho um pouco da história do magnífico reitor da nossa Universidade Mário César dos Santos e evidentemente a nossa Universidade do Vale do Itajaí professor, muito obrigado, bom final de semana muito obrigado, foi um prazer estar contigo abraço a todos fiquem com Deus, sábado que vem estaremos juntos aqui na nossa RIC Record pra mais um programa na Mira do Tio e hoje a minha saudação especial e a minha frase de encerramento do programa é pro meu companheiro Fernando Santos quem sabe onde quer chegar escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar boa tarde e aí